E estamos começando mais um episódio da série 15x15, histórias de sucesso de mulheres inspiradoras. Antes de eu apresentar a minha convidada desse episódio, eu quero te convidar a fazer parte da comunidade Sebrae Mulheres Empreendedoras. O link está aqui na descrição do vídeo. Vem fazer parte, deixa os seus cadastros com a gente, para a gente sempre te mandar os conteúdos exclusivos que nós desenvolvemos toda semana. São podcasts, ebooks, posts, infográficos, os mais diversos conteúdos para te auxiliar na sua encaminhada como empreendedora. E a gente está aqui com a Renata. Muito prazer. Obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço aqui pela oportunidade de poder contar um pouco da minha história. E o seu negócio é bem diferente, vai ser muito legal contar. Então vamos começar por isso? Conta um pouquinho pra gente como tudo começou há quase dois anos atrás e onde você está hoje. Bom, hoje aqui eu venho representando a oficina do origami. Então era um sonho, assim, de empreender e ter um negócio pra chamar de meu, né? Pra falar assim, não, isso aqui eu criei, fui eu que inventei. Mas ele começou numa oportunidade. Então eu gosto muito de trabalhos manuais. Então eu sou japonesa, o origami já vinha dentro da família, já desde criança, né? Então minha avó no Japão me mandava os cadernos, os livros, os papéis. E eu ia ali sozinha tentando, como numa brincadeira, né? E aí um belo dia no escritório a gente falou, o que nós vamos dar pros funcionários no escritório que eu trabalhava antigamente, né? O que a gente vai dar de lembrancinha pra eles no dia da Páscoa? Aí a gente achou lá um coelhinho de origami e falou, não, você faz? Refaço? Aí eu fiz, ficou bonitinho, a gente colocou chocolate e uns detalhezinhos e tal. E todos os funcionários adoraram e começaram a me pedir. Falou assim, Re, eu tenho um sobrinho, você não faz? Ah, você não faz um problema com o meu filho? Olha que legal. E ali veio o clique e falou assim, olha, é uma oportunidade. Se tem demanda, então a gente pode começar a trabalhar. E eu comecei a vender. E aí foi pra amigos, depois família, amigos de amigos, até que chegou um momento que a gente começou a vender pra pessoas que a gente não conhecia. Através do Instagram, através das redes sociais, enfim. E aí, hoje a gente trabalha com muitas encomendas. E é tudo por encomenda. Vocês têm alguma coisa pronta entrega ou é sempre encomenda? Assim, é muito difícil eu conseguir criar alguma coisa pra deixar já como pré-venda. Porque também eu tenho outras atividades, né? Trabalho com turismo, evento e tal. E aí a oficina do origami, no primeiro momento, era um hobby de final de semana. Eu achei que eu ia conseguir... Dar conta como um hobby. E aí, de repente, a gente viu, não, isso aqui é um negócio de verdade. As pessoas querem e etc. Então, no momento, a gente só tá trabalhando com encomendas mesmo. E aí é sempre personalizado pro que o cliente tem como objetivo. Sim. Legal. Ah, isso é um... Porque o origami, muitas pessoas, às vezes, relacionam só aquele origami comum que a gente... Porque quando você falou, ah, foi de Páscoa, ele então era temático, né? Veio o chocolate junto e tudo mais. Então, como que vocês foram entendendo essa necessidade dos clientes? A gente foi, realmente, cada cliente a gente busca entender o que ele quer presentear, o que ele quer transmitir pra pessoa, o que ele quer entregar. Normalmente, assim, 90% das nossas encomendas são pra presentes. Então, a gente quer entender, a gente faz um briefing com o cliente pra entender exatamente o que ele quer demonstrar. Eu vou trazer um exemplo aqui que é uma história que eu gosto muito. Que a gente fez um homem de ferro num quadro. Que era pra uma menina entregar pro pai. naquele simbolismo de que pai é o herói, que pai é o que, né? É a força. Aquela representação do super-herói. Então, todas as peças que a gente faz, a gente coloca um significado. Que legal. A gente busca um significado nelas. Que legal. E eu queria, Renata, que você contasse... É um negócio um pouco mais jovem, né? De tempo, tem quase dois anos. Mas conta, assim, pra gente quais foram as dificuldades que você encontrou ao longo desse caminho. Então, pra ser bem sincera, eu sou formada em administração, né? Então, eu estudei pra administrar uma empresa. Mas na prática, não é bem assim, né? É totalmente diferente, né? E eu, como crio as peças, então eu dou mais enfoque no design criativo ali do origami. E o restante, né, da empresa, ela fica... Me toma muito tempo e eu não consigo ainda me organizar tão bem. Então, essa é uma dificuldade que eu venho tendo, né? É vendas, marketing, o financeiro. A gente faz quando dá do nosso jeito. Porque, em primeiro lugar, vem o origami em si, né? Então, essa é a minha maior dificuldade, assim, administrar as outras... O negócio como um todo. É, porque produzir é o que você gosta, né? De pôr a mão na massa. Quantas pessoas hoje estão envolvidas no negócio? Você consegue fazer tudo sozinha? As peças, sim. Pra me ajudar daí com outras... Com essas outras funções. Aí eu tenho uma parceira, a Elaine da Luz, até. Eu queria que ela estivesse aqui comigo, mas ela não conseguiu ver, né? Porque a gente é de Foz do Açú. Aham. Legal. Mas ela me ajuda bastante. Que bom. E, Rê, conta pra mim, por último, assim, pra inspirar as mulheres que vão assistir esse nosso episódio. O que você atribuiria ao sucesso da sua empresa? Então, a empresa, né? A oficina do origami, ela é super diferente. Nem sei se existem mais oficinas do origami por aí, mas devem existir pessoas que realizam esses trabalhos manuais, né? Mas, assim, se você pudesse atribuir uma ou duas coisas, comportamentos seus, atitudes suas, que você acredita que contribuem pro sucesso do seu negócio? Eu acho que é a particularidade de cada peça. Então, cada peça é única. E ela representa aquilo que a pessoa deseja. Então, a gente, é o que eu falei lá no início, é colocar um significado em cada origami ali. Acho que fica aí a reflexão, né? Pras nossas empresárias que estiverem nos vendo. Porque, hoje, eu acho que o que diferencia no mercado é isso, né? É a personalização, é o significado. As pessoas procuram isso muito, né? Nos produtos hoje. Sim, sim. E você está conseguindo atender isso no mercado. Graças a Deus. A gente tem bastante encomendas. Que bom. Renata, parabéns pelo seu negócio, pela sua trajetória. Você é uma das finalistas do nosso prêmio Sebrae Mulher de Negócios. Então, é uma mulher de sucesso, né? E lembre-se que o Sebrae vai estar sempre aqui, sempre com a gente. E muita, muita prosperidade pra você. Obrigada. Tá bom? Obrigada. E chegamos ao fim de mais um episódio da série 15x15, Histórias de Mulheres Empreendedoras de Sucesso. E eu espero você no próximo episódio. Então, não deixe de se cadastrar na comunidade Mulheres Empreendedoras pra que você receba sempre as nossas novidades em primeira mão. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí